Bom, boa tarde a todos. Antes de começar, eu já vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu estou me recuperando de um resfriado, de repente pode me dar uma crise de tosse aqui. Para quem não me conhece, sou a Ana, sou responsável pelo planejamento de obras na Tecnisa há quase 13 anos. Minha formação é técnica, sou técnica em edificações, tecnóloga em construção civil, engenheira civil. Tenho especialização em gerenciamento de projetos e gestão de negócios. E tenho certificação em 6 Sigma também para gestão de processos. Para quem tiver dúvidas, se vocês quiserem ir interrompendo enquanto eu estiver apresentando, fica à vontade. Vou passar aqui a nossa agenda, vou falar um pouquinho sobre a Tecnisa, como foi a nossa implantação do EPM, falar um pouquinho dos cenários, como eram as nossas atividades antes da implantação do EPM e depois, e os benefícios que a gente enxerga hoje com a utilização da solução. Falando um pouquinho da Tecnisa, nós somos uma empresa do ramo de construção civil. Nós atuamos em 6 praças diferentes aí no Brasil. Atuamos em Manaus, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e a nossa sede é em São Paulo. Um pouquinho dos números aí, nós temos hoje quase 7 milhões de metros quadrados lançados em 213 empreendimentos e 43.200 unidades. Quando falo unidades, são apartamentos, tá? Um pouquinho da história da Tecnisa, foi fundada em 1977. Em 2007, a Tecnisa abriu o capital e expandiu para fora de São Paulo. Em 2013, nós tivemos o lançamento do nosso maior empreendimento no Jardim das Perdizes. Jardim das Perdizes, para quem não conhece, é um bairro planejado na cidade de São Paulo. São 11 condomínios, 25 torres residenciais, um hotel, uma torre comercial e uma torre corporativa e uma torre com salas comerciais e um mall. Em 2014, realizamos o nosso recorde de entregas de unidades, 8 mil apartamentos entregues em 2014. Alguns números aqui, 8.500 colaboradores entre funcionários próprios e terceiros, entre eles, 355 corretores próprios. Falando um pouquinho da implantação do EPM, o EPM a gente trouxe para a Tecnisa em 2010. A Tecnisa, como eu falei, abriu o capital em 2007. Quando a Tecnisa abriu o capital, a gente expandiu para fora de São Paulo. E aí a Tecnisa implantou o SAP em 2009. Com a implantação do SAP, nós sentimos a necessidade de uma ferramenta de integração com o project porque a carga dos nossos orçamentos, como os cronogramas são muito grandes, só para vocês terem uma ideia, um cronograma de obra hoje tem em torno de 15 mil tarefas porque a gente controla todos os serviços por pavimento. Então, por exemplo, se eu tiver alvenaria, não sei se tem alguém civil aqui, se todo mundo vai entender alguns termos que eu vou falar, a gente controla todos os serviços abertos por pavimento. Então, a gente tem as tarefas do cronograma aí no menor nível de detalhamento. E a carga no orçamento depois da implantação do SAP era muito morosa. Então, foi uma sugestão da consultoria que implantou o SAP, da gente utilizar o PS-Link para fazer a carga do orçamento no SAP via PS-Link. Então, vou colocar um pouquinho da minha história na Tecnisa. Eu entrei em 2003. A Tecnisa tinha a versão disponível do Project 98. As obras utilizavam cronograma em Excel, fazia aquele primeiro cronograma lá que tinha 50 linhas, pendurava lá na parede e era esse cronograma que ficava lá para acompanhamento até o final da obra. Então, quando eu entrei na Tecnisa, a versão disponível era 98. E quando eu precisava de um cronograma atualizado, eu tinha que pegar o meu disquete, pegar o carro e ir até a obra. Nessa época, a gente atuava só em São Paulo. Então, a dificuldade de ter essa informação atualizada online era bem difícil. Então, a gente trouxe o Projeto Server para a Tecnisa em função da implantação do SAP, para fazer a carga de orçamento. Então, o pessoal de custos é que buscou essa inovação. E a minha área de planejamento de obras que ganhou, porque hoje a gente tem todas as informações disponibilizadas no servidor. Então, eu coloquei aqui a implantação em 2010. O SAP entrou em 2009 e aí a gente buscou a integração com o Project, implantamos o EPM e começamos a usar o PS Link em 2010. O projeto com a Prosperi durou, em média, quatro meses. Prioridade de utilização? Isso, o PS Link. E a Prosperi também ajudou a gente bastante com uma outra solução dentro do SharePoint para a gestão de documentos. Porque a gente utilizava, na época, três serviços, eram três empresas diferentes, para armazenamento dos nossos arquivos DWG, de projeto AutoCAD. Então, eles passaram um período com a gente, avaliando as diferentes funcionalidades dessas ferramentas e fizeram uma proposta de uma solução para nós, que ia estar dentro de casa do nosso servidor, que a gente não ia pagar uma mensalidade, que foi o GDOC. Então, quando a gente implantou o Project Server, a gente trouxe o PS Link e implantamos o GDOC. Mas o GDOC só para fazer a gestão de documentos de projeto AutoCAD, de arquivos de obra. Aí, falando um pouquinho das obras, porque eu atuo na engenharia, nós começamos com dois empreendimentos, dois projetos na cidade de Santos, foram os nossos pilotos. E, em 2013, nós já tínhamos aproximadamente 190 cronogramas de projeto entre as áreas de engenharia e negócios. Como que funciona na Tecnisa? Hoje, a gente tem duas áreas que utilizam o Project Professional, instalado na máquina, com os gerentes de projeto, que são as áreas de projetos e a área da engenharia. Na área de projetos, que envolve a parte do negócio, que é desde a compra do terreno até o lançamento do empreendimento, eles incorporaram no cronograma deles todas as atividades do marketing jurídico, ponto de venda, terrenos. E hoje, o cronograma de projetos, ele não é só aprovações de projetos na prefeitura, ele tem todas as atividades das outras áreas. E o cronograma da engenharia, nós incorporamos as atividades de suprimentos, gestão de mão de obra, desenvolvimento tecnológico. Então, a gente incorporou no nosso, da engenharia, as outras atividades do início da obra até a entrega, as atividades de habits, que envolvem a parte de documentação também. Como eu falei, os cronogramas de engenharia têm, em média, 15 mil tarefas, os cronogramas de obra. Os de produto têm, aproximadamente, 450 tarefas. Hoje, a gente tem 170 usuários ativos no sistema e uma média de 680 acessos mensais. A gente otimizou em 98% dos nossos relatórios, porque houve um tempo em que a gente montava um cronograma para a nossa própria área da quantidade de relatórios em planilha Excel que a gente enviava. A maioria deles tinham as mesmas informações, só que cada um tinha uma cara diferente para atender uma área específica. Era, em média, 38 relatórios. E a gente tinha uma programação nossa de... Um enviava por e-mail, o outro uma cópia assinada, que era pelo malote. Então, e a gente conseguiu, disponibilizando tudo isso no Project Server, no PWA, de minimizar essas rotinas nossas. Então, aos pouquinhos, hoje a gente ainda tem alguns que saem em planilha Excel, mas aos pouquinhos a gente está incorporando essas informações dentro do EPM para que as pessoas tenham... Então, quando alguém pede uma informação, a gente dá o acesso no sistema para que ela trabalhe lá com as informações atualizadas online, aí diariamente as informações das obras são atualizadas. A gente usa o Office 365, em 100% aí da empresa. A gente ganhou a comunicação aí em todos os estados. Então, hoje eu não tenho mais arquivos de... Sendo trocados por e-mail, com a gerência das outras praças aí fora de São Paulo. E a gente usa o link como ferramenta de comunicação interna. Falando um pouquinho aí do cenário anterior. Então, bom, quando eu falei dos cronogramas aí das duas áreas, antes a gente não tinha uma integração das tarefas desses cronogramas. Então, hoje a gente consegue trabalhar, como são só dois grandes cronogramas, a gente da engenharia insere o cronograma de produto como somente leitura e faz o vínculo dessas tarefas. Então, a gente tem um cronograma macro desde a compra do terreno até a entrega do empreendimento. O nosso ciclo de obra tem, em média, de 24 a 30 meses. E o ciclo do produto são aproximadamente seis anos. Desde a compra do terreno, a aprovação do projeto, o lançamento e a fase de execução de obra. Então, hoje a gente tem o desenho desse ciclo todo com tarefas dentro do cronograma e acompanhamento no projeto server. A ausência de integração dos cronogramas e os cronogramas eram disponíveis na rede. Então, eu dependia de pegar uma atualização na obra, pegava o meu disquete, ia lá, gravava o arquivo e colocava no servidor. Isso quando o cronograma estava atualizado. Senão, tinha que pegar na mão do engenheiro, senta aqui, pega todas as planilhas e atualizava as 15 mil tarefas. São quantas tarefas por mês em 20... Eu nunca fiz essa conta. Mas é toda uma atualização semanal. Então, a gente perdia praticamente meio-dia da nossa visita só atualizando o cronograma. Ausência de controle de acessos. Para quem não sabe, na versão 98 do Project, quando você dava um delete, ele deletava a linha inteira, as predecessoras, sucessoras e não só o conteúdo da célula. Então, às vezes, a gente recebia um arquivo de volta com a obra antecipada seis meses, porque o engenheiro não tinha esse cuidado na hora de atualizar ou fazia sem perceber. Então, hoje, a gente conseguiu garantir essas alterações. Ou então, ele reduziu o ciclo para não dizer que a obra estava atrasada. Aqueles que eram mais ousados mexiam nas predecessoras e a gente não tinha esse controle, porque repassar 15 mil tarefas para entender onde é que ele mexeu era na base da confiança. E os planos de ação, as atas de reunião, eram registrados em Excel. Então, cada obra tinha sua rotina lá de sentar uma vez por semana, documentar todos os problemas, os planos de ação numa planilha Excel e elencar quem eram os responsáveis. Aí, eu recebia essas planilhas em Excel, eu tinha que juntar tudo num arquivo só, uma vez por semana. A gente chegou a um período de eu ter 13 engenheiros de planejamento na minha equipe, cada dia eles estavam numa obra diferente e todo dia gerava uma ata. Aí, eu tinha que consolidar tudo isso e ainda separar o que era de cada responsável para mandar nos e-mails. Então, eu vou dizer que eu consegui fazer isso uns dois meses, depois foi inviável. Ou então, você mandava aquela ata que tinha 50 assuntos, você tinha que ficar procurando o que era seu e acontecia que a maioria nem lia o e-mail que dirá abrir a ata e acompanhar os assuntos aí. No departamento de obras, as reuniões eram discutidas em PowerPoint. Então, o que o engenheiro fazia? Ele passava praticamente a última semana do mês consolidando informação para preparar um relatório gerencial que devia ter 40 páginas em Excel. Então, ele consolidava informação de custo, prazo, qualidade, segurança e ele usava a melhor informação que ele tinha. O último relatório que ele recebeu da área de custo, ele consolidava tudo nesse relatório em Excel e mandava para nós. E eu gerava os PDFs e disponibilizava na rede. Além disso, ele montava uma apresentação em PowerPoint que tinha lá, sei lá, 10, 15 slides com o resumo desse relatório e ele vinha apresentar a obra para a diretoria todo final do mês. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho como ficou essa dinâmica. O relatório de curva físico-financeira era uma planilha Excel que a gente não atualizava o custo porque a gente trabalhava nesse acompanhamento com o custo do orçamento inicial. E a gestão de resultados era por indicador e não por projeto. Então, cada área da engenharia entregava para a diretoria um relatório de resultados. Então, eu entregava um relatório com as variações de prazo, a equipe de custo entregava um relatório com as variações de custo e a gerência, a diretoria, eles não conseguiam avaliar os resultados por empreendimento, né? Se ele está com a obra atrasada, se ele está estourando no custo. Então, eles recebiam... E eram em datas diferentes. Então, eles nunca conseguiam fazer essa avaliação do resultado de todos os indicadores do empreendimento. Aqui é só uma carinha de um relatório que eu montava em PowerPoint. Ele tinha duas páginas com algumas informações aí do resultado da obra. Isso aqui era atualiza na planilha Excel, faz o hiperlink com o PowerPoint. Então, esse ainda é um relatório anterior a esse de 40 páginas porque quando a gente abriu o capital e aí começamos a ter obras com parceiros, a gente melhorou, né? A gente aumentou o detalhamento desse relatório, mas ele começou assim. Eram duas páginas, tinha uma curva de desembolso com o custo do orçamento inicial, um timeline que eu pintava lá as células no Excel. A gente também não tinha o mesmo volume de obras, né? Nessa época aqui eu acompanhava 15 empreendimentos, a gente chegou até 80. Não nessa fase, na época dos 80 a gente já tinha Project Server. Aqui também é um relatório do status, então eu tinha ali os serviços, em qual andar que eu tinha cada atividade, também ia pintando as células e umas fotos. Então, a gente montava isso em PowerPoint. E aí uma curva acumulada aqui, somando o custo de todas as obras, também tudo em planilha Excel. O nosso painelzinho de indicadores, também uma planilha Excel em PowerPoint. A gente montava uma pasta bonitinha e entregava para o presidente da empresa, com o resultado das obras. Cenário atual, como eu falei da integração dos dois cronogramas, hoje a gente tem todas as áreas da empresa mapeadas aí, dentro de algumas áreas, por exemplo, a área de terreno tem três tarefas, dentro do cronograma aí de 15 mil tarefas. Mas todo mundo tem uma participação, tudo que a gente controla a tempo, está mapeado no processo dentro do cronograma. Então, a gente tem diversos indicadores de acompanhamento, hoje gerados dentro da ferramenta. A gestão é à vista em tempo real, depois eu vou mostrar como é que esses relatórios são disponibilizados. Os relatórios gerenciais são disponibilizados na web, e aí como que a gente trabalhou dentro do site do projeto. Cada área da engenharia divulga dentro da sua lista lá os seus indicadores e anexa na biblioteca o relatório analítico. Então, por exemplo, uma obra tem uma economia de 3% no resultado e aí lá na biblioteca vai um relatório analítico de qual etapa da obra que ela está economizando. Então, se o diretor clicar ali naquele indicador, ele acessa o relatório analítico que está na biblioteca. Então, a gente deixou isso... Antes, o engenheiro tinha que consolidar tudo, ele ficava buscando informação, aí ele põe uma informação no relatório e apresentava para a diretoria que não era a informação mais atualizada, ou ele apresentava o que ele queria, o diretor não necessariamente via realmente o resultado da obra. E quando a gente passou a cadastrar tudo no Project Server, a informação saiu da área. Então, eu gero uma informação de variação de prazo e não importa, ele pode apresentar lá, porque às vezes ele levava uma informação que não era uma informação que a gente tinha na área. E quando a gente consolidava tudo lá, dava diferença. Então, hoje a informação é mais confiável, sai da área e não depende da gente, né? Cada área lá, o pessoal da qualidade, da segurança, entra na sua lista dentro do site, cadastra o seu indicador, o relatório e tudo isso já é consolidado automaticamente num relatório. Então, o engenheiro hoje não perde mais esse tempo no final do mês. Hoje ele coloca lá o mapa de chuva, porque eu não sei se está chovendo em Manaus, então ele põe lá o mapa de chuva e o efetivo da obra, que é um controle do administrativo, que diariamente ele vai controlando a quantidade de funcionários de cada equipe. O resto sai das áreas lá do escritório, alguém está consolidando a informação para ele. Colaboração em tempo real, que eu coloquei. As atividades dos cronogramas, acho que num momento eu falei isso também. O engenheiro hoje, ele não acessa mais o project, então ele atualiza o cronograma via PWA. E só quem mexe no project somos nós, da engenharia e o pessoal de projeto. Todo o restante da empresa acessa os cronogramas, os sites de projetos, tudo via PWA. A atualização do engenheiro, tem engenheiro que atualiza diariamente, a nossa rotina é semanal, então pelo menos uma vez por semana ele sente e atualiza o cronograma. O cronograma, a gente tem a facilidade, como a gente tem cada estagiário cuidando de um serviço, de uma torre, então a gente consegue dizer para cada tarefa quem é o responsável, cada um tem a sua senha lá, acessa e atualiza as suas atividades no cronograma. A gente ganhou aí no acompanhamento efetivo das tarefas que impactam no andamento da obra, porque em cima dos modos de exibição do project aí, os modos de exibição padronizados, a gente conseguiu criar algumas visões em função, cada diretor gosta de ver o cronograma de um jeito, resumindo tais atividades, então a gente conseguiu padronizar um pouquinho a forma de acompanhamento, maior eficiência na tomada de decisão em cima, quando você está olhando todos os indicadores do empreendimento simultaneamente. Deixa eu tomar só um golinho de água, peraí. Aí eu vou falar um pouquinho das integrações. Quando a gente fez a integração do EPM com o SAP lá no início, por isso que a gente trouxe o PS Link para a Tecnisa, a gente levava dados do EPM, para o SAP, então a gente cadastrava o orçamento no project e levava para o SAP. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo o custo atualizado de volta para o EPM para ter a nossa curva de desembolso atualizada. Todo final do ano, a gente tem que orçar o desembolso das obras do próximo ano, fechar o budget de obras do próximo ano. E o engenheiro não vai pegar as 16 mil tarefas, ele nunca faz nesse nível de detalhamento, de dizer quando ele vai fazer a alvenaria de tal andar, o quanto ele vai gastar, eles não fazem isso nesse nível de detalhamento. alguns pegam lá o custo, dividem por 12, põem lá e fazem uma distribuição linear, uns fazem nas 20 fases do orçamento, ele nem abre nenhum item mais crítico, e a gente queria melhorar essa informação, garantir que aquele planejamento nosso de desembolso fosse efetivo. E para isso, eu precisaria atualizar a minha distribuição de custo dentro do cronograma. Então, a nossa curva S inicial, ela tinha o orçamento do custo original, o orçamento original da obra. Então, eu pegava mais ou menos como a gente faz a medição do banco, a gente pega o orçamento original, diz quanto vai custar cada tarefa e não atualiza mais esse custo. Você deu um peso financeiro para a atividade e consegue gerar uma curva de... uma curva S, uma curva físico-financeira, mas ela não é uma curva de desembolso. Então, o que a gente queria era trazer o custo do SAP para dentro do EPM, para saber exatamente o quanto eu ia gastar mês a mês e poder cortar esse ano. Então, a gente voltou a usar o PS Link, mas agora para trazer custos do SAP para o EPM. E aí, a gente teve que desenhar, fazer um depara, porque o nosso plano de contas do orçamento é diferente da minha distribuição dentro do cronograma. Então, eu tenho diversos custos, por exemplo, de estrutura, eu tenho forma, aço, concreto, e no orçamento, e no meu cronograma, eu tenho uma tarefa, fazer a estrutura do primeiro pavimento. Então, a Prosper nos ajudou nessa integração a desenhar uma regrinha para um depara. Então, eu digo que o custo desses três itens no orçamento, ele tem que distribuir tantos por cento nesse pavimento em função da quantidade. Então, em função da quantidade de metros públicos, e a gente fez um depara. Então, a gente faz esse depara uma vez, no início da obra, e automaticamente ele vai distribuindo hoje essa rotina roda mensal, porque a gente usa essa informação uma vez por mês, mas ele traz o orçamento atualizado do SAP para as tarefas do cronograma, e a gente tem a curva de desembolso atualizada. Então, por isso que a gente hoje usa o PS Link trazendo o custo do SAP para o EPN. E alguns relatórios que a gente tentou por duas, três vezes desenvolver no SAP, por um custo elevado, a gente conseguiu, e a gente não teve sucesso com esses relatórios dentro do SAP, a gente conseguiu tirar esses relatórios dentro do EPN. E agora, com as informações de prazo, os relatórios também de valor agregado, que a gente não tinha antes. Uma outra integração que a gente fez do EPN também foi com o sistema interno lá da Tecnisa, de uma ERP da Tecnisa, onde um pedacinho dela é o banco de dados. Então, alguns dos relatórios que a gente mandava da engenharia e com informações de, ah, engenheiro de obra, metro quadrado por apartamento, quantas unidades, tudo isso, hoje sai do EPN. Então, a gente cadastra lá no campo do projeto uma vez, e todo mês ele atualiza o banco de dados da empresa. Então, essa foi uma integração tranquila também. E uma outra integração que nós fizemos tem uns três anos já, é com o sistema do RH, o BPC, eu não sei se é quem conhece, que faz para o cálculo da medição, da bonificação da equipe da obra. Então, no período de obra, a gente tem algumas etapas, alguns milestones a serem cumpridos, cada um tem um peso lá, e a gente recebe por cada etapa dessa de entrega de obra. Então, antes a gente ficava trocando planilha com o RH, quando que tal obra concretou a última laje, a gente ficava trocando informação com o RH via planilha Excel, isso envolve pagamento, bônus, dinheiro. Então, assim, era uma confusão, depois vinha alguém lá no RH, fazer uma modificação, então, assim, não, a informação não era segura. Depois que a gente fez essa integração, hoje no dia lá, fechou a medição do período dos seis meses para pagar o bônus, lê o que está lá no Project Server, de quando cada obra realizou a sua etapa, e gera o cálculo do pagamento do bônus. Então, assim, a gente vai trabalhando sempre, ainda tem algumas coisas, não está tudo aqui 100%, mas tudo aquilo que a gente fica lá fazendo manualmente, troca planilha, um monte de confusão de informação, troca por e-mail, a gente vai trabalhando para colocar essa informação dentro do EPN. Eu não sei se o nosso consultor está aí, o Rogério, ele sempre diz para mim, assim, ah, joga no EPN que dá certo. E dá, né? Eu não sei, eu também sou igual o Leonardo, sou apaixonada aí pela solução, e tudo que a gente tenta fazer aqui dá certo. Os relatórios do SAP, então, tudo que a gente tentou, tem conseguido sucesso aqui. Outra coisa também, como eu falei lá dos planos de ação, aquela ata que a gente gerava em Excel na obra, e depois eu tentava consolidar. Hoje a gente faz tudo dentro do sistema, a reunião é realizada com o site do Projeto Aberto, na hora que você coloca lá para quem aquele plano de ação está atribuído, aquela pessoa recebe um e-mail, a gente consegue tirar relatório ou por área ou por responsável, os planos já são vencidos, então, a gestão disso hoje ficou independente, não depende mais de eu consolidar e nem mandar nada por e-mail para ninguém. Algumas pessoas da empresa, alguns cargos recebem um resumo ou diário ou semanal de todos os planos de ação que foram alterados. Eu vou mostrar um pouquinho dessas telas para vocês também. Ganhamos segurança da informação, porque hoje a gente também desenhou, alguém fez uma pergunta, não sei se está aqui ainda, sobre disponibilizar o conteúdo do site em função do seu nível de permissão lá. Então, a gente consegue criar esse permissionamento dentro do site, então, esse controle de planos de ação nosso, ele é uma lavanderia, né? Aqui a obra reclama de suprimentos, suprimentos e reclama de projetos, todo mundo vê uma discussão, mas está lá a nossa lavanderia. A gente tem algumas obras com sócio e essa lavanderia, por exemplo, ela é restrita à equipe da engenharia, então, a gente conseguiu dentro do site fazer esse permissionamento dentro do site com bibliotecas lá e liberar apenas alguns pedaços do site para as obras que tem sócio. Um exemplo, né? Aí um pouquinho do nosso cenário, aí tem um cronograma aberto com serviços por pavimento. Essa aqui é a página, é a carinha principal do nosso site, então, ali do lado esquerdo, você consegue ver as bibliotecas onde eu falei que tem os relatórios analíticos. Aqui são os principais indicadores, quando você clica no farol, você consegue ver uma informação ali na biblioteca, alguma informação no detalhe. Embaixo dessa página aqui, eu não coloquei o print, mas o pessoal da obra coloca fotos da obra na biblioteca também, então, ele posta, aí também ficam as fotos aqui embaixo e depois os planos de ação por ordem de vencimento, né? Então, se a diretoria abre, ela vê os indicadores, se ela quiser entrar em algum detalhe, ela acessa o relatório na biblioteca, visualiza a fase da obra pelas fotos e aí ele vê qual é o próximo da fila que eu vou pegar pelos planos de ação, né? Aqui a nossa curva S, agora com custo atualizado, com a integração com o SAP. Aqui é um relatório de evolução física, que a gente, além de cadastrar o custo de cada tarefa no cronograma, a gente cadastra a quantidade de serviço, então, estrutura, por exemplo, eu ponho metro cúbico de concreto, executar um trecho de periferia, das áreas comuns, é diferente de fazer um pavimento. Então, isso vai evoluindo no físico da obra e a gente coloca um descritivo aqui também de que em que fase que está cada serviço. Esse relatório é para atualizar o nosso site dos clientes, o nosso site Tecnisa, porque eles também precisam colocar lá o status da obra dentro de cada empreendimento. Aqui uma telinha, a gente não fez nenhuma customização dentro dessa lista de questões no Project Server, então, a gente trabalha dentro do padrão. Aqui é só uma visualização da nossa telinha onde abrimos os planos de ação. Aqui um relatório onde tem os principais indicadores, aí prazo, custo, qualidade, segurança. O farolzinho indica o... Já tem a regra do bônus do engenheiro, então, que obra que vai receber bônus, que não vai, é o total aqui, representa o nosso programa de remuneração variável. E esse relatório fica disponível na televisão, lá na diretoria, na engenharia, pra acompanhamento também dos resultados. E essa informação é atualizada. Se o cronograma da obra é atualizado semanalmente, esses indicadores já vão sendo atualizados. Aqui é uma... Só um exemplo da nossa integração lá com o SAP. Então, eu pego qual é o PEP, vou dizer em quais... Aqui eu pego o PEP do SAP, né? E vou dizer em quais tarefas do cronograma que ele tem que distribuir aquele custo e com qual peso. Aquele depara que eu falei, a gente faz uma vez, porque aí depois ele junta. Como a gente não tem a mesma estrutura, orçamento e cronograma, ele vai fazendo essa distribuição automaticamente aí todo mês em cima desse peso que a gente criou. Antes de falar um pouquinho de lições aprendidas, falando um pouquinho aí dos próximos passos nossos, eu não coloquei na apresentação, mas só vou comentar. Hoje a gente está buscando soluções para levar mobilidade para o canteiro de obra. Então, hoje o engenheiro anda com uma planilha Excel embaixo do braço, que ele vai anotando as datas realizadas de cada serviço, depois ele senta no computador e atualiza dentro do PWA. E a gente está procurando uma alternativa de quando ele receber esse serviço lá em campo, ele já faça a medição do empreiteiro. Então, cada tarefa do cronograma vai ter uma quantidade de serviço associada que está amarrada ao contrato. Então, ele recebeu lá, verificando os itens da qualidade, ele vai registrar lá, evidencia com foto um pouco daquilo que o Henrique, acho, mostrou, e aí ele consome uma quantidade do contrato. Então, hoje a gente está buscando mobilidade para o canteiro de obras e isso envolve a atualização do cronograma também. Os benefícios, melhor gestão dos prazos em todas as etapas do processo, porque a gente tem o desenho da cadeia toda aí no Project Server. Padronização de um modelo de gestão para projetos e obras, porque hoje todo mundo tem que trabalhar lá dentro das visualizações, ou do Project, ou do PWA, site, é tudo formatado, se não tiver daquele jeitinho, não funciona. Gestão à vista, porque hoje está disponível na web, na televisão, então a gente consegue consultar no celular. Essa versão 2013 do Project é fácil até de você usar o PWA no celular. Agilidade na geração de relatórios de performance, atualização contínua com maior confiabilidade, tudo aquilo que eu já falei, e otimização dos processos entre as áreas. Lições aprendidas, participação da diretoria, e foi fundamental, na definição dos indicadores, nas rotinas, cobrança principalmente, tem muita coisa que só funciona se vier de cima para baixo. E comunicação e treinamento na fase de implantação, ou cada alteração que a gente faça num processo aí, um relatório novo. e o casamento de sucesso aí com a consultoria, eu acho que a Prósper foi fundamental aí para o nosso rumo. Eles tiveram uma participação não só como implantação de sistema, mas sempre tinha uma sugestão, né? Eu estava sempre ali, não, vamos fazer assim, porque sempre foi assim, olha, se você fizer assim, então a gente sempre praticou esse exercício. isso hoje eu já fico insegura, quando eu tenho alguma coisa, eu ligo e falo, você acha que o caminho é esse? Então assim, a gente, nesses anos todos aí, foi uma parceria muito, muito, gratificante aí para nós, nesses pouco mais de cinco anos que a gente está trabalhando junto. E é isso, meu métier não é fazer a apresentação, espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho para vocês de como era o antes e o depois aí da implantação do Project Server. Estão aí os meus contatos também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu acho que eu esgotei o tempo, eu falei que ela não precisava me controlar, mas não, não, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos uns minutos ainda. Então é isso, gente, obrigada. Não, ele levantou. Tudo bem? Luiz Felipe, aqui da BRF, estou na área de inovação. Você comentou bastante sobre a tua biblioteca, você sentiu alguma resistência do pessoal usar ela para guardar tanto arquivos quanto acessar? Na verdade, a gente só coloca nas bibliotecas hoje porque a biblioteca do site ela não pode ser uma cópia do diretório das áreas do que tudo que tem na rede. Então a gente tirou dos e-mails, tudo que todo mundo troca por e-mail, os resultados que eram divulgados por e-mail a gente colocou no site. Então a gente não tem uma quantidade muito grande de documentos publicados no site. praticamente cada área divulga lá um relatório analítico e um sintético do resultado de cada empreendimento. Em resumo é isso. E aí para isso é que no volume maior nosso, que são arquivos de AutoCAD, que tem atualização diária, que tem que conversar com a copiadora, entregar lá na obra. Então para isso, a Prosper ajudou a gente no SharePoint com a implantação do GDOC. foi um desenho todo diferente, uma segurança super restrita, porque o projeto às vezes está liberado, está cadastrado, mas não está liberado para execução na obra. Então eles fizeram uma sistemática diferente dentro do GDOC. No site, basicamente, a gente colocou tudo o que tinha de divulgação de resultado dentro do site. Hoje ninguém troca resultado de área, entre áreas dos empreendimentos, por e-mail. Então a gente hoje cadastra no site. Então não tem um volume muito grande. Fora a economia de papel, relatório fotográfico da qualidade, a gente tinha um relatório por obra, que eles imprimiam a foto do tamanho do A4, um relatório desse tamanho, você olha na mesa dos diretores, se ele não olhou do mês passado, era aquela pilha de pasta com relatório. Hoje eles põem um PDF no site. Então a aceitação foi bem tranquila. Rafael, da Iguatemi, você tinha comentado sobre PEPs e tarefas. Qual que é o tamanho, mais ou menos, da estrutura de PEPs, dimensão que vocês tinham por obra? Agora eu vou pedir ajuda para o meu fiel escudeiro, que está aqui. Me dá uma ajuda, e eu vejo o que a gente tem de PEPs hoje no orçamento. 200 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, PEPs para 15 mil tarefas no cronograma. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, um contrato de instalação hidráulica no orçamento é uma verba, e eu controlo todos os itens, o flexível embaixo da torneira, a instalação do metal, da louça, do vaso. Então, a gente acompanha todas essas tarefas no cronograma por pavimento, e no orçamento está lá uma verba. Então, a gente pega essa verba, o quanto pesa na minha medição do empreiteiro de instalações, quando ele está fazendo distribuição hidráulica, prumadas, distribuição de água quente, água fria, cada tarefa tem um peso. Então, a gente cria essa regra uma vez, e todo mês ali, vamos ver qual é o orçamento que está lá no custo de instalações. Fechou abaixo, acima da verba, está gastando mais, ele vai trazer esse custo e distribuir de novo. E aí, eu consigo ter na minha curva lá o quanto instalações está gastando por mês. Entendeu? É mais ou menos isso. De um modo bem macro, é mais ou menos isso que a gente desenhou na integração. Tem atualização de NCC, tem várias variáveis aí no meio do caminho. Tá bom? É isso. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Vinícius, eu trabalho na Roça Residencial. Você comentou sobre os cronogramas que hoje é aplicado para todas as áreas da empresa. Para a engenharia, eu sei que é você que faz a gestão, gestão e atualização. E para as outras áreas? Então, como eu falei, o da engenharia, a gente incorporou no cronograma da obra as tarefas desde o início da obra até a entrega. Então, tem desde a parte do fiscal, documentação, gestão de mão de obra, suprimentos, está dentro do cronograma da engenharia. A parte de produto, aí elas colocaram terreno, elas, porque a maioria são elas lá em produto. Desculpa, a equipe de projetos incorporou no cronograma as tarefas de terreno, marketing jurídico, ponto de venda. Então, é a área de projeto. A gente tem duas áreas na empresa que usam o cronograma em project. Então, elas fazem a gestão, elas de novo, fazem a gestão do cronograma até o lançamento do empreendimento. e eu insiro esse cronograma como leitura, porque quando você tem dois cronogramas, um na sequência do outro, nós é um processo que é a sequência do delas, de novo elas, na sequência do cronograma de lançamento. Então, cada tarefa que é atualizada lá, por exemplo, se eles postergaram o lançamento 15 dias, isso já empurra a minha previsão de início de obra mais 15 dias. Então, eu só faço uma leitura no cronograma de produto e tenho atualização automática do meu cronograma da engenharia, que é o cronograma da obra. Bom, acho que é isso, gente. Obrigada aí pela presença de todos. Quem tiver mais alguma dúvida, depois podem mandar nos meus contatos aí. Obrigada. Aplausos